Eu sofri demais até reconhecer Que Jesus morreu na cruz pra me salvar Eu vivia enganado, sem nenhuma direção Quando Ele estendeu-me a Sua mão Eu quero ver Sua glória Sei que vou chegar Para sempre adorando vou estar Eu vou cantar no coro dos anjos também Na Nova Jerusalém A maior riqueza que eu tenho aqui É falar de Cristo pra salvar alguém Vou ganhando muitas almas Só assim eu vivo Meu desejo é a Nova Jerusalém Eu quero ver Sua glória Sei que vou chegar Sei que vou chegar Para sempre adorando vou estar Eu vou cantar no coro dos anjos também Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Eu quero ver Sua glória